O que é isso? Eu já fui ali fora, você ainda estava na mangueira. Eu vi. Eu tinha que chegar ao chá, você tinha que te abraçar. É. Toma do chá. Toma do chá da minha noite. Ai, não, liga esse ar, vai, dá uma trégua. Esse que é o legal de tomar chá. Cara, se você botar um melzinho aqui, dá sono. A Ángeles colocou. Mel e limão. Mas ele já dá sono. É o boldo ou a cidreira? Esse aqui? Cidreira. Não, esse aqui é cidreira. Mas qual que é o doce? Capim e limão. Mas qual que dá sono? É esse aqui, capim e limão. O boldo é pro estômago. Horrível. Nossa. Boldo é tiro e queda, cara. Tomar e melhorar. Se tu não der uma agafada na hora, não vai agafar depois. Mas só ele já dá um grau, né? Um chá do de limão. Não, só ele já é super grau. Acho que deve ser por isso que eles plantaram ali, pra ter isso aqui. É o único chá. Calmante natural. É. Boldo é isso. Chá de hortelã também dá pra fazer. Hortelã é bom. Boa. É maneirável. Esse aqui é o melhor. Vai ser assim. É. Certo. Vai ser assim. Tão caindo. Tem. 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 Nossa, amanhã Amanhã vai ter que pior nossas dores É no segundo dia que, nossa, potencializa Parece Ainda mais com a prova do rio Conta uma piada Era a vez na vaca vitória Soltou um punho e acabou a história Piada Preparo-se Veste do amor Mãe... Pépo, furo? Pépo, furo? Pépo, furo? Pépo, furo?